Olá, famílias, querendo saudar e tudo bem com vocês? Aqui me fala é o Matheus e hoje eu tô aqui só afirmando que talvez o vídeo possa sair muito atrasado ou sou atrasado mesmo e também que eu já tô fazendo uma surpresa para vocês. Então, esse foi o vídeo, fui.